Vamos a Brasília. Sábia Barreto, correspondente da Cidade Verde em Brasília, vai trazer para nós informações sobre a primeira reunião ministerial do presidente Lula. Equipe reunida em Brasília, qual é o tom dessa conversa, Sábia? Muitos recados, viu, Joelson? O presidente Lula, que inclusive pediu para que os ministros não levassem celular dentro da sala da reunião. Os celulares ficaram do lado de fora, mas a gente dá um jeito de apurar essas informações, esses bastidores, a gente tem a fala do presidente Lula na abertura do encontro, em seguida a imprensa não pôde acompanhar a reunião, mas nessa fala inicial, nessa fala pública, já ficou claro alguns pontos. O primeiro é uma ação para que todos os ministros recebam muito bem os parlamentares, independente da orientação política. É um recado contra o ódio na política. O segundo ponto foi a prevalência de pautas sociais e aí eu acredito que beneficia diretamente a pasta do senador Piauí e esse Wellington Dias, o Ministério de Desenvolvimento Social. Então o foco vão ser políticas sociais de redistribuição de renda e de apoio de uma rede de sustentação à população mais pobre. Inclusive teve uma menção direta, nominal, feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao ex-governador e ao ministro Wellington Dias. Foi a única menção nominal do Alckmin. Então a gente vê de fato que o Wellington Dias tem tido um protagonismo grande nessa primeira fase do governo Lula e outros recados a respeito daqueles ministros que possam vir a errar, né? Ou seja, possam estar envolvidos em algo, algum tipo de acusação. O presidente Lula deixa claro qual vai ser o procedimento a ser adotado. A gente tem aí um corte, um registro do presidente Lula falando sobre as visões diferentes que tem no governo e como conciliar essas visões. Porque teve ministro falando, sendo desmentido essa semana pelo próprio presidente Lula, a gente vai conferir. Vamos lá. Nós somos um governo de um pensamento único. Nós somos um governo de uma filosofia única. Nós somos um governo, sabe, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente pensando diferente tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país a gente pense igual. A gente construa igual. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da agricultura, como companheiro Fávoro. Ou seja, eu penso que o Fávoro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica ou a portonal ou com a quanto o bioma tem que ser protegido. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiverem temar e continuar de respeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotop que não pode ser usado, esse, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. São vários ministros, Joel, são com visões diferentes. Ele citou o ministro da Agricultura, a gente sabe que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem uma outra visão. Na própria economia, a gente tem o Haddad como uma visão de maior intervenção do Estado na economia e, por outro lado, Simone Tebet no planejamento e, talvez, o próprio Alckmin também, ministério da indústria, com uma visão de menos intervenção, mais liberal. E o presidente Lula tem colocado todas essas visões, às vezes, diametralmente opostas, como algo positivo do governo. Então, ele incentiva justamente que os ministros possam trazer as suas visões para a busca do consenso, para que se prevaleça aquela que busca o melhor para o país. Tem uma outra fala dele também, aí já é mais política, quando ele dá um recado aos ministros que possam, eventualmente, errar. A gente sabe que o PT, durante a campanha, enfrentou acusações por parte do seu opositor a respeito de denúncias do passado relativas à corrupção. Então, existe uma preocupação muito grande com essa pauta. E o presidente Lula está envolvido, essa semana, também, lidando com a crise da ministra do Turismo, a Daniela, que é ali do Rio de Janeiro, deputada federal reeleita, mais votada do Rio de Janeiro, e que tem aí um envolvimento no gabinete de apoio de lideranças que seriam apontadas como milicianos, ali no Rio de Janeiro. Então, dentro desse contexto, desse plano de fundo, a gente vai conferir a fala do presidente Lula. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Eu já carreguei na pele muitas coisas ruins. Eu já presidi esse país oito anos e fiz muitas reuniões nessa mesa. A mesa era menor, não era tão grande e tão sofisticada, era mais rústica. Mas ela, essa aqui, está mais bonita. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu, primeiro, sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultados de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara do Deputado e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado ou cada deputado ou cada senador ou cada senadora que buscar. Olivaldo, o presidente deu a letra. Olha, é o seguinte, tem acordo político, tem muita gente que está aqui por causa do voto na Câmara. Voto na Câmara. Então tem que ter serviço e voto na Câmara. Se não tiver o voto e não fica. Não tem um peso suficiente, né, Joel Sávia, para exatamente compor o secretariado. Eu acho até, Sávia, que o presidente jogou aberto, jogou limpo aí com a equipe. Já enfrenta esse problema, como você ressaltou bem, com a ministra do Turismo. Ela enfrenta aí um cerco pesado, pesadíssimo. Exatamente a ligação da ministra Daniela Carneiro com milicianos lá no Rio de Janeiro, numa região em que o Lula foi muito bem votado. Aliás, foi um dos suportes de Lula na disputa com o Bolsonaro no Rio de Janeiro, foi ali na Baixada Fluminense. E o esposo da ministra lá, prefeito de Belchor Roxo, Então ela teve fotos, até pagando aí, fotos lá das redes sociais com milicianos no Rio. Então isso tem que causar um desconforto para a ministra e já, já, eu imagino que já esteja causando até, Sávia, para o governo. E isso vai ter que chegar a um limite, né, para saber que providências tomar. O presidente relatou o caso dele, pessoalmente, e da relação que precisa ser estabelecida com o ministério. Então foi uma reunião de ajustes, de conduta, porque cada ministério é uma parte do governo, não é um governo. Então o que ele, eu imagino, tem atentado aí, Joelson, foi exatamente buscar colocar o trem no trilho, para evitar dissabores no decorrer da gestão. É, e se cada vagão desse trem quiser tomar seu próprio caminho, a coisa não anda, né, Lilo? Aí não tem tantas estradas de ferro assim para dar abrigo a tantos trens. A tantos trens. Agora, bom, vamos tocar aqui o nosso Jornal do Piauí. Eu quero foto na tela, hein? Foto na tela, Elivaldo Barbosa traz para nós essa imagem. Chico Lucas, no gabinete da Secretaria de Segurança, em encontro com Enzo Samuel, presidente da Câmara de Vereadores, Elivaldo. Joelson, esse encontro ocorreu agora há pouco, já no início da tarde desta sexta-feira, lá na Secretaria de Segurança Pública. Enzo Samuel, presidente da Câmara, foi, naturalmente, numa visita de cortesia ao secretário. Revelaram aí afinidade total, discutiram temas de Teresina, principalmente na área que Chico Lucas comandará no Estado, a Segurança Pública. Agora, por que eu chamo a atenção a essa foto? Por que, Elivaldo? Porque essa dupla tem sido muito comentada aí nos bastidores, como sendo chapa do Karnak para a eleição municipal de Teresina em 2024. Se vai ser ou não, é outra história. Chico Lucas, prefeito, Enzo Samuel, vice. Agora, o detalhe é que Chico Lucas, não trata desse assunto, não desconversa, mas, claramente, Enzo Samuel trabalha para viabilizar a candidatura majoritária, preferência de prefeito, naturalmente, na eleição de 2004 da capital Piavesse. Muita coisa para acontecer, né? Muita, muita coisa. Muita coisa ainda para acontecer. Aí é só um ensaio, digamos assim. Um ensaio da foto do Santinho. É, quem sabe? Paula. João Elson, e eu destaco também aqui uma outra informação, inclusive, você pode conferir no portal Cidade Verde a foto, que a bancada do PDT estava em peso na posse de secretários do Rafael, inclusive o presidente estadual, Evandro Rídio. Na posse de? Na posse do secretário de Rafael. Ah, do secretariado. Na posse de ontem dos 40. A Marina Sérvia já está trabalhando para trazer essa imagem para nós. Exatamente. Está lá no cidadeverde.com a foto da bancada, que foi dividida para a eleição. Vamos lembrar? Ela estava dividida na eleição. Bem lembrada, João Elson e Paula também, pelo registro que faz. Uma parte da bancada do PDT estava apoiando Silvio Mendes, né, Sávia? E outra parte apoiava, a parte de Enzo Samuel apoiando Nazaré. Rafael. Rafael Fonteles, perdão. Sávia. Eu vou bagunçar o Santinho do Elivaldo, do Enzo com o Chico Lucas. Primeiro dizer que eu apurei que o Enzo vai ter uma reunião, provavelmente na próxima semana, com o vice-governador Temístico Lissampaio, e vai ter também uma reunião com o Rafael Fonteles. Claro, questões institucionais serão tratadas, mas dois políticos reunidos é impossível não falar de eleição também. Então, tem esse contexto que eu trago e uma informação de bastidor, de qual seria aí, na visão de interlocutores do presidente da Câmara, a chapa ideal para a Prefeitura de Teresina. E seria Enzo, cabeça de chapa, e Bárbara do Firmino, a deputada estadual do Progressistas, como vice. Ou seja, é uma chapa que é complicada de se vislumbrar, mas que foi ventilada, foi falada ali nos bastidores. Precisaria de uma costura muito grande, até porque Bárbara em si seria um nome que busca ser trabalhado para cabeça de chapa. Então, a gente está vendo muitas chapas com dois nomes querendo liderar. Eu perguntei para o vereador Enzo Samuel, por fone, o que é que ele achava dessa especulação, dessa possibilidade que circula nos bastidores. Ele disse que tem muito respeito pela Bárbara, principalmente pela memória do ex-prefeito Firmino Filho. Foi só elogios para a deputada. Ele disse que não é momento de falar de política. Muito bem, muito bem. Sábia, trazendo essa informação, Paula. Inclusive, Joelson, a gente conversa ali também com interlocutores do presidente Enzo Samuel na Câmara. E o que a gente observa é que ele, de fato, nesse início da gestão dele na presidência, vai trabalhar para se colocar como um vereador presidente de perfil focado em projetos para a cidade. Ele vai evitar ao máximo, a gente vai ver aqui ao longo dos meses, falar sobre essa questão de eleição. Mas a verdade é que ele estaria à disposição, sim, para ser candidato a prefeito, mas, claro, com esse apoio do Palácio de Karnak, de Rafael Fonteles. Sem o qual ele não deve se aventurar nas eleições. Seria isso, né?